É pessoal, depois de um longo tempo nós finalmente temos novidade do jogo Gotham Knights que é pra ser meio que o sucessor espiritual da franquia Arkham só que agora com outro estúdio e sem o Batman e sim com a Batfamília e aqui ó, o canal da DC Comics liberou um gameplay de 13 minutos mostrando uma jogatina do Capuz Vermelho e também do Asa Noturna e aqui ó, segundo o Marcelo né, porque ele já viu o vídeo e eu ainda não teve sim algumas mudanças significativas na qual eu tô muito curioso pra ver porque aquele gameplay que a gente viu lá no DC Fandome de dois anos atrás eu realmente não fiquei muito entusiasmado achei um pouco genérico demais e com muito medo de parecer um jogo dos Vingadores da Square então assim ó, vamos ver esse gameplay e ver se tá melhor E pessoal, só antes de a gente começar o vídeo já vai deixando o bate-like e o bate-comentário que isso ajuda demais aqui o canal muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso Beleza então, bora pro trailer Ok, GottenEyes Gameplay oficial do Capuz Vermelho e Asa Noturna Ó, tem um cara falando Estou realmente empolgado de fora Ok, os gráficos parecem estar legais Asa Noturna, olhando a cidade Ah, o Asa Noturna tem Glider Olha, tá legal isso aqui, hein Tá, tá legal Tá lembrando um pouco o Arkham Arkham Peraí, o Capuz Vermelho pode entrar no jogo e... Como é que funciona isso? Nossa! O que que isso tem a ver com o Capuz Vermelho dar uns pulos no céu? Capuz Vermelho parece ser meio apelão, né? Só dando tiro de longe Caraca, o Asa Noturna matou uma pessoa Gostei desses pulinhos do Asa Noturna aí, ó É que assim, eu tenho que parar nesse momento Porque assim, ó Tô vendo que estão focando bastante na questão do gameplay Só que assim, eu não sei quanto a vocês Mas quando eu tô jogando um jogo história Eu gosto de jogar single player Eu entendo que tem gente que gosta multiplayer Mas, pelo menos pra mim Toda essa dinâmica aqui Não é interessante Porque eu sei que eu não vou usar Eu queria usar, mas eu não vou usar Eu sei, eu tô ligado, eu me conheço Por outro lado, quando a gente para pra pensar Até que é legal ter um multiplayer Porque não tem um jogo legal de multiplayer de super-heróis Ok, beleza Eu entendo realmente, eu realmente entendo O que que eles estão querendo fazer Só que pelo menos pra mim Pelo meu estilo de jogo Não é o que eu gosto Olha a matinha Ah, isso tá bem maneiro Essa parte tá legal Os gráficos tão muito bons Ele tá desviando ali Ah, tá legal isso aí Olha, ele tá fugindo Ele tá caçando alguma coisa do Senhor Frio Pô, isso foi bem legal Olha, ele invadia ali Mas ele vai controlar Ah não, ele vai cair, tá Igual o Homem-Aranha Daí vem o Capuz Vermelho Aí Agora o que tá me preocupando um pouco Nesse gameplay todo É que ele tá muito lento, velho Tá muito lento isso aí O Arkham A série Arkham era muito mais rápida Ah, eu odeio ser o cara hater Mas tá muito lento isso aqui Eu espero que isso seja realmente Bem no início do jogo, sabe Que as coisas são Mais estáticas, né É normal O Capuz Vermelho tem um gancho Igual o Batman Nossa, esse pulo flutuante Do Capuz Vermelho Não tem nada a ver Ah, que legal Né, a gente tá A gente tá com aquele O poleiro Né, tá legal Pô, tá legal essa Bate-caverna Ah, esse negócio da base Que você usa pra avançar a história Amigo Pô, peraí Aquele disso é um negócio Que eu gostei Pra Dedeu Cada personagem vai ter Sua própria história Porque sabe o que isso me lembra? Sônica de Ventre Cada personagem tem Sua própria história E eles vão se entrelaçando Em algum momento Pô, se for isso A história já me ganhou O Asa Noturna Ai, não Não mostra equipamento Isso não é bom Não, não Não tem a coisa É, pico lendário Não, não Não mostra isso Por favor Heróico, não Pelo menos os visuais São maneiros Legendary Ai, por que Tem que ter raridade Vamos parar com isso Ai Pô, mas parece Que o Asa Noturna Tá morrendo, né Eu já fico feliz Se tem cutscenes Que é o que eu tô investindo Pra ver A história Com certeza vai ter Um equipamento do Batman Sabe, pra algum herói usar Dependendo de quem Você mais usar, sabe Asa Noturna Vira o Batman Capuz Vermelho Vira o Batman Olha aí Glider gigante Tá legal Esse The Fast Bat Gostei Não usou muito, né Infelizmente Olha essa Fumacinha em Gotham E a cidade Tá bem Colorida Isso tá muito bom A ponte ali Ok A cidade não dá pra reclamar Tá, é demais Não que seja assim, ó Nossa, isso é super next gen E tal Playstation 5 Mas tá bonito, tá ligado Tá bem bonito Vamos pra missão stealth Tem que ter a missão stealth, né Não tem modo detetive? Tô surpreso Não tem modo detetive Ok Isso daí Eu sempre vou gostar Vou sempre gostar De fazer modo stealth Nos jogos do Batman E é legal ter outros personagens Nossa, isso tá igual Aquele senso do Witcher Os caras chuparam a ideia do Witcher igualzinho Cara, aí o gameplay tá legal, ó Quando o Asi Noturno começa a fazer umas cambalhotas Tem mais pessoas na tela Aí tá legal Principalmente também porque é um ambiente interno Parece uma coisa mais Com identidade, né Não tão genérica Aí, ó Ele tava resolvendo o puzzle Aí, ó Não tá vendo ali Era óbvio Agora, não precisava ter uma coisa apontando pra onde tem que ir, né Deixava a gente solucionar sozinho, né Ó, e tá bem maneiro esse visual aí, ó Vai achar alguma coisa da Corte das Corujas Pô, a história desse jogo parece que tá bem legal Não, a história tem que admitir que tá bem foda Corte das Corujas Ó, somos a Corte das Corujas Caraca, eles vão lutar contra o Asa Noturna? Tá, mas O que que eles tão pensando que vão fazer com o Asa Noturna, né Um bandiriquinho com máscara lutando contra o Asa Noturna Ah, eles têm alguma coisa ali, ó Ah, eles têm um veneno Ah, ele falou que essa missão também pode ser usada com o Capuz Vermel Tá, então os personagens vão compartilhar missões Lá se vai o sonho de cada personagem ter sua missão própria Tá, mas é legal Como que cada personagem pode usar a missão de uma forma diferente Né Mais ou menos, né Pelo menos eu tô pensando positivamente aqui O jogo tá muito mais fácil com o Capuz Vermelho É tipo o modo Easy Isso, tem que... Rola, Capuz Vermelho, rola Desse jeito o jogo tá lembrando muito o Assassin's Creed Odyssey Só que eu não sei se é uma coisa boa lembrar Ah, essa habilidade já deu pra ver que os caras apelam, né Ganhou item, né O loot lendário, né Acho que vai acabar aqui, infelizmente Melhor ir logo, ah Os mapas tão legais Pô, isso daí tem uma dungeon dentro Pô, isso tá bem maneiro Isso não tinha no Ark Isso é um diferencial, tá ligado Eu queria que eles estivessem falando mais disso Isso eu gostei Pô, um mapa bem grande, né O cara vai avançando ali Olha, tem um cara Pô, isso ficou legal Entrou numa armadilha A gaiola Cotonites 25 de outubro E a gente também tem a confirmação, né Que o jogo vai sair apenas pros novos consoles da nova geração E pro PC Então assim, ó O gameplay Ele tá legal Não vou dizer que não tá legal Eu acho que pelo menos pra mim O problema é que ele tá um pouco lento Tem essa questão dos equipamentos lendários, épico Que eu não gosto disso Cada vez que eu vejo isso num jogo A minha espinha arrepia, assim De tão ruim Que eu odeio esse tipo de elemento num jogo Eu entendo que tem um monte de gente que ama Eu não tô dizendo que o jogo vai ser ruim por causa disso Só tô dizendo que talvez ele não vá funcionar pra mim por causa disso Mas assim, eu percebi também que agora O jogo não tem mais aqueles danos de batalha Quando o cara bate nos bandidos Sabe, parece que o elemento de RPG tá menor Estou levemente menos preocupado nesse momento Mas ao mesmo tempo que eu acho que tá apenas bom Eu não acho que tá horrível E eu não acho que tá maravilhosamente 10 Como um jogo da franquia Arkham saía, né Quando o jogo da franquia Arkham saía E eles apresentavam o gameplay Cara, a gente parecia que tava vendo O melhor do melhor É o que um jogo AAA pode oferecer Agora esse jogo A gente não parece que é um AAA, tá ligado? Parece que é um jogo super-herói que tá aí Que tem o Batman Tá legal, não é, ó, mas tá ali Agora, o que eu acho que esse jogo se destaca É essa parte da história A história parece que tá legal O jeito que tem vários personagens O jeito que cada personagem pode ter a sua própria missão Ou o jeito que cada personagem avança na história Porque de repente cada personagem age de um jeito diferente dentro do jogo E a missão se desenrola de um jeito diferente Isso, na verdade, é muito legal E eu espero que funcione mais ou menos como eu estou pensando Na minha opinião, o jeito perfeito seria ter quatro personagens E os quatro personagens têm a sua própria história E você vai avançando cada um deles ao seu modo Ah, agora quer jogar com a Zanturno A gente sabia que não iria mais ter esse negócio de cross-gen E jogo que sai pro Playstation 4, Playstation 5, Xbox, não sei o que A gente sabia que isso eventualmente iria acontecer E a gente também sabe que esse tipo de negócio de cross-gen Prejudica muito o desenvolvimento de um jogo Porque daí os desenvolvedores vão ficar prestando atenção Se o jogo vai ficar lagado lá no Playstation 4 Porque não aguento o que o Playstation 5 faça Então assim, ó Pro jogo, eu acho que vai ser melhor Ele realmente ser focado em menos consoles Pra quem queria jogar e tem Playstation 4 e Xbox Aí é ruim mesmo Olha, eu pelo menos jogo no PC Não tem Playstation 5, não tem Xbox Eu jogo no PC E pelo menos tá no PC ainda, né? Eu não tenho muito a reclamar Mas eu entendo quem tá frustrado Que tava esperando esse jogo pra Playstation 4 E agora não vai mais ter, né? E isso acaba sendo sempre frustrante E é ruim Sempre vai ser ruim E assim, ó Também tem o negócio do Batman, né? Gente, assim, ó Esse papinho de Ah, o Batman morreu O Batman não sei Pelo amor de Deus, né? O Batman não morreu A gente sabe que em algum momento Vai aparecer um corpo do Batman Lá com a coxa das corujas O Batman talvez seja o vilão final Sabe? Eles tão brincando com isso Nesse negócio de todo mundo sentir falta do Batman Pra chegar no final e o Batman tá vivo Porque vocês viram ali O que os bandidos lá da coxa das corujas fazem Quando eles estão caídos Eles usam um gás verde ali Que pode até ser a toxina do Bane Pra eles levantarem E estarem tudo bem com eles Então assim, ó Duvido que não façam isso na história Com o Batman E o Batman apareça em algum momento da história Sendo vilão Daí você pega e desbloqueia o Batman Porque eu também duvido Que eles vão resistir A ter um DLC com personagens Sabe? Ah, o DLC com a Batwoman Ah, o DLC com o Batman O DLC com a Blue Bird Claro que eles vão fazer isso É claro que eles vão fazer Eu conheço Empresas de videogame Eu conheço E bem, só pra dar um ponto final Nesse negócio do jogo parecer mais lento Em relação ao Arkham Cara, assim ó Eu acho que tá muito mais lento E menos dinâmico Que o Arkham Knight Porque o Arkham Knight Ele testa suas habilidades De um jeito quase Sensorial Você entra num flow com o Batman Fica desviando assim É um gameplay magnífico Maravilhoso E esse daqui por ser mais lento Por ele ter que se adequar a mais personagens Ele tem que ser mais amplo Ele tem que permitir que outros personagens Que tem estratégias diferentes Possam atacar os inimigos Sem ter grandes problemas E pra fazer isso Você tem que abrir mais o leque E deixar os movimentos um pouco mais lentos Eu entendo isso Só que eu realmente espero Que esse nível de dificuldade Seja só realmente porque eles estão no início do jogo E que lá no final Realmente seja bem mais complexo Enfim O jogo progrediu em algumas coisas De fato pra mim Tem coisas que eu estou bem menos preocupado agora Mas em outras coisas Eu não consegui ver progresso Esse negócio dos equipamentos Esse negócio de coisa lendário Pô E esse negócio do capuz vermelho Tem um pulo aéreo Nada a ver com o personagem Nossa Aí já estão inventando habilidades Que não tem nada a ver com cada personagem Ó O capuz vermelho pode pular no céu Mas por que? Já não basta as armas Já não basta as armas do capuz vermelho Assim, vamos ver o que vai acontecer Mas eu não acho que esse jogo Tá se predispondo a ser nota 10 Nota 9 No mesmo nível que o Zag Tá muito longe disso Hoje assim Me parece que é um jogo nota 7 Nota 8 No máximo E vamos ver o que acontece Porque se ele for de fato nota 8 Já vai tá ótimo Já vai tá ótimo Sensacional Manda ver Porque a gente sabe que esse é um jogo Que teve muita dificuldade em desenvolvimento Porque no meio do desenvolvimento Teve o fracasso dos jogos dos Vingadores E a própria Warner já admitiu né Que o jogo em algum momento Começou a ser reestruturado Porque a Warner tava percebendo O que que tava acontecendo no mercado Não dava pra fazer outro jogo dos Vingadores Tá ligado? Igual os Vingadores Vai fracassar E ainda bem que eles perceberam isso Quanto mais se afastar dos jogos dos Vingadores Melhor E de fato eu vi que o jogo se afastou Dava pra se afastar um pouquinho mais Mas aí eu acho que teria que mudar tudo também né Vamos ver Eu acho que eles tão tentando se virar nos 30 Pra tentar fazer o melhor jogo possível E vamos torcer que de fato seja Enfim gente Isso daqui é só a minha opinião Se você concorda Se você não concorda Por favor comentem aqui embaixo E no mais gente É isso daí Muito obrigado E dá-lhe descei E esse foi o vídeo Do novo gameplay Do jogo Gotham Knights E aí gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários E se curtiram o vídeo Deixe aquele joinha E inscreva-se no canal Pra ficar sabendo Absolutamente tudo sobre Batman Obrigado gente E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau